Transtorno e menos correria. Ao longo das últimas semanas a gente vem mostrando o caso de uma família que realizou um jantar beneficente para arrecadar fundos para o tratamento de um homem que sofreu um acidente em Guatambu. Com a ajuda que eles receberam, melhorou bastante o evento, foi no sábado. Eu voltei lá para conversar com a família. As imagens são de Jair Correia, acompanhe. Estamos novamente aqui na casa da dona Leonilda Bajeston, que cuida do filho Giovanni, para fazer a prestação de contas. Foi praticamente uma semana toda de trabalho em preparação ao jantar beneficente que ocorreu no sábado que passou. Muita gente participou, a comunidade ajudou, Chapecó, Chaxim, municípios próximos, se separaram com o caso do Giovanni, que está de cama já há dois anos e três meses depois que sofreu um acidente com uma motocicleta. A gente pode ver que, além do salão que deu no salão, muitas pessoas também levaram a macarronada, o galeto para casa. Mas participaram e prestaram esse apoio. Dona Leonilda, deu bastante trabalho, mas ao mesmo tempo também deu retorno para vocês, né? Sim, deu trabalho, mas graças a Deus, me orou para nós com o nosso filho, o pessoal vieram lá, eu agradeço de coração mesmo, tudo que ajudaram, com coxa, sobrecoxa, farinha, ovos, tudo que trouxeram para nós, que Deus abençoa essas pessoas que ajudaram. Porque daqui para frente, né, me orou, meu filho não tinha, estava precisando de travesseiro, eu já fui ontem na loja, comprei os travesseiros para o meu filho. Mas graças a Deus, então, deu tudo certo, a janta, com o pedido do seu Eduardo, que nós pedimos, ele esteve aqui, deu apoio para nós. Nós agradecemos o seu Eduardo, agradecemos as pessoas que ajudaram, eu agradeço, de coração, teve movimento grande lá no salão, nós fizemos, teve pessoas que levou a janta para casa, para jantar em casa, com a sua família. Das 10 horas em diante, ainda estava chegando a pessoa para jantar. E as pessoas que estavam trabalhando na cozinha, trabalhar, tiveram serviço, mas também tiveram resultado, porque as pessoas ficaram alegres, as pessoas chegaram a jantar. A senhora reclamava do freezer, que não funcionava, e com a ajuda da comunidade, agora a senhora conseguiu três freezers. É, e com a ajuda da comunidade, eu recebi quatro freezers. Quatro? Quatro. Dois pequenos de tampa e dois de gaveta. O pessoal me doaram esses freezers. Então agora eu que estou precisando de uma geladeira, que precisa de uma geladeira usar, tem a minha geladeira, ela descongela sozinha, eu vou trocar um por uma geladeira. Já me ajuda bastante. E essas pessoas que doaram esses freezers, que Deus abençoe, dê o dobro para eles. Porque essa é uma coisa que eu precisava, eu não tinha onde guardar o alimento. E sobrou bastante alimentação que não foi feito no jantar, que vocês agora vão utilizar no dia a dia, né? Nós cozinhamos, foi cozinhado 80 quilos de macarrão, foi cozinhado 150 quilos de carne, coxa sobre coxa, e sobrou coxa sobre coxa, sobrou três freezers cheias de coxa sobre coxa. E o encaminhamento da avaliação para a cirurgia dele como é que está? E o encaminhamento, a moça ali da saúde, a secretária da saúde, me prometeu que vai encaminhar, está encaminhando ele para o cirurgião. Daí o médico vai avaluar ele se precisa, se pode fazer a cirurgia já ou não. Depende da avaliação. Depende da avaliação. E daí ela vai encaminhar, eles vão encaminhar tudo para o SUS. O prefeito me deu uma palavra dele, que vão dar um apoio e vão encaminhar ele para a cirurgia. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu acho que não vai precisar gastar nada com a cirurgia, eles vão encaminhar.